Signos do forró, chama! Agora você tem que ganhar, não fiz a missa Fazinho fechou, a rada acabou E agora que tá no coração já despegou Vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem barata pra sair por aí, sem mim Vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem barata pra sair por aí, sem mim Pia do sax! Chama! Olha a pegada do forró Rua vazia, salve dando fria Sinceramente você não devia Não há ninguém de formato pra China Sabendo do risco que você corria Sabendo do risco que você corria